Porra, Jair, só porque eu comecei a filmar, falei, vai fazer um golaço agora? Alei e seus sobrinhos não estão dando hoje, hein? Ok, que indefesa, hein? É que nem o cara que ganhou o smartphone, ele falou, smart eu vou dar para a minha prima. Oh, oh, Jair, Jair. Oh, Jair, Jair, Jair. Oh, Jair, Jair. Oh, Jair. Oh, Jair. Oh, Jair. por assim vocês me deixam do tonto tem que ir com a câmera para lá e para cá parece tênis o garotinho medalha de bronze o o o o o Magrão ouraxel azul bonito nossa que passão nossa que passão